Ai, amiga do céu, eu não aguento mais ficar nesse orfanato, viu? Também não, queria tanto que a gente fosse adotada, sério, porque não dá mais. Sim, já vai fazer um ano que não está aqui ninguém que é nóis. Sim, será porque a gente é feia? Eu acho que aqui a gente é muito barraqueira e destrabelhada. Ah, eu estou nem aqui naquela gila. Oi, o que é isso? O que é isso? Boa noite. Aranha pequena. Aranha pequena. Gente, eu não estou aguentando, mano. Aranha, eu acho que você se inspirou na Graciane Barbosa. Ai, eu fiz uns trabalhos com ela. O que é isso? Amiga, será que você acha que nossa vida muda? Gente, eu não sei hoje. Quem é você? Nossa vida muda para pior. Nossa, seu braço é peludo, né? E também ele é bem musculoso. Quem é você? Você sabe que o monte não morrou. Sabe quem foi que me deixou assim? Minha amiga Graciane Barbosa. Quem é você? Ela que me deixou do bicho, gente. Qual é o seu nome? Eu sou a Aranha Pequen... Arianna Grande. Ô, Arianna. Ô, Aranha. Não, Arianna. O que você veio fazer aqui no orfanato? Por que você está desse jeito, horrorosa? O que você acha que eu vim fazer aqui? Eu vim adotar duas feias para o meu clipe novo. E essas feias para a minha casa? Qual é o nome do seu clipe novo? Com certeza. Vocês são as mais feias da cidade. Eu sou muito sua fã, Arianna. Eu assisto seu videoclipe de Awanagari. Eu também, eu assisto todos os vídeos que você posta de Roblox. Eu sou muito sua fã. É, Arianna, I got it. Awanagari. Eu amo isso de Sherry. Sim, pra vocês, tá bom? Que? Eu acho que a Aranha veio com defeito. Parei, não posso ficar dando espécie de minha música. Mas vamos para o carro, antes que eu deixe um murro na cara de vocês. Vamos. Amiga, a gente vai ficar famosa, nós vai participar. A Aranha, quem caiu esse? Vou vir com vocês para um apartamento. Você tem apartamento aonde, Aranha? Eu tenho debaixo do chão. Brincadeira, é o de luxo, ali perto. Hummm. E essa gravação do seu... E essa gravação do seu clipe vai ser quando? Vai ser amanhã. Já? Mas, Arianna, a gente não sabe ler. A gente não sabe ler, a gente não sabe dançar. Vai ter que rebolar? É só ser feia mesmo. Eu sei rebolar. Olha aqui, Arianna. Oi, Arianna. Você rebolar, olha pra mim. Nossa, é uma hora. Olha esse som. Ai, serigando esse som. Parece um seriquê. Um caranguejo. Parece um caranguejo, mas entrem. Aqui é a casa nova de vocês. É aqui? Nossa, esse rosa tá me deixando cega, você não acha? Então, deixa eu ver uma coisa pra vocês. Aqui em cima é a piscina, que é a minha parte favorita. O quê? Cadê a piscina? Essa vai ser a minha cama, adorei. Ah, eu também quero essa. Não, eu fiquei com essa. Isso, o baquia. Olha, a gente tem um banheiro no nosso quarto. O que é isso, o suíte? O que é isso aqui, ó? É, tem suíte. Ah, tá. Sai ali. Babado. Eu quero ver essa piscina, Arianna. Olha essa piscina. O Aranha Pequena, cadê você? Vem mostrar pra gente a piscina. Olha essa piscina. Só pular aí dentro. Aranha... Pular aí dentro. Pular aí dentro. Pular aí dentro. Olha, amiga. Tô conseguindo me ver no vidro. Se for mais fácil pra você, eu te taco lá dentro. Ai, Thiago, eu quero ver, eu quero ver. Arianna. Arianna. Aria pesada. Thiago. Olha, mas esse músculo não vai servir pra nada. Ó, eu não sei o que tá acontecendo, tá? Mas assim, vocês são muito estranhas. Eu não sei nadar. Lilian, eu não sei nadar. Ah, então nada do mesmo jeito. Eu não sei nadar. Ah! Tá safogando a bichinha. Ô, que tristeza. Não, fica parada. É pro meu novo clipe. Já vou pegar o meu celular pra fazer um story aqui do meu novo clipe. Ok, só. Bebê. Estou aqui com uma fogada aqui no script tubaroa. Tanê, tanê, bechã. Ai, eu não posso cantar pra vocês. É um spoiler, tá bom? Um beijo aqui, boys. Lilian, socorro. Eu tô passando mal. Ai, sobe, sobe, sobe. Deixa eu salvar essa cabeça de melancia. Lilian. Eu acho que eu vou passar a bala, eu tô desmaiando. Vem, menina. Socorro. Meu Deus do céu. Salva ela, Lilian. Vem, Lilian. Me salva. Deixa eu salvar. A minha amiga. Socorro, Lilian, socorro. Eu acho que... Vou tacar lá embaixo. Não, nojito. Aê, que bom que ela caiu. Faça o bicho. A possuída. É, eu sinto a mim. Vamos, gente. Deixa de fogo. Vamos lá pra dentro pra mim mostrar o quarto de vocês. Ah, tá bom. A gente já viu, mas tudo bem, boys. Olha o quarto, alguém me ajuda. Cadê você, El? Eu tô no nosso quarto, alguém me ajuda. Cadê você? Deixa eu lhe salvar, vem aqui. Amiga, olha aqui, olha aqui. Eu tenho que pegar uma maca pra salvar essas meninas. Pera aí, que eu vou salvar essa daqui, a mais feia. A mais feia primeiro. Vamos salvá-la. Nossa, que ódio. Ai, que ódio. Pronto, ó. Cadê você, Lilian? Eu tô presa agora. A aranha me tacou no chão. Seguinte, vocês vão dormir aqui, ou se quiser, vão ter que comer comida de cachorro. Que? Mas aqui é o quarto de vocês, tá barato? Aranha, mas você não é rinica, porque eu lembro de... Eu vi que você é milionária. Cadê você, aranha? Cadê você? A aranha sumiu. Tô aqui, gente. Eu não sei, cadê você? Lili, cadê você? Cadê a aranha? Eu não tô vendo a aranha. Gente, tô dentro da cozinha, fazendo meu novo clipe. Onde é que tem a cozinha? Você não tá na cozinha. Eu tô aqui, negócio. Oi. Oi. A aranha tá doida. Tudo bem? Ai, eu caí... Não, não vai não, tá bom? Por quê? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ela é possuída? Eu ouvi falar que ela é possuída. Ela estreou, Evocução do Mal 3. E as gravações do seu clipe começam quando, aranha? Responde! Não é absurda! Aranha! Aranha! Gente do céu! Aranha, quando é que... Aranha! Aranha, quando é que começa... Você tá chorando de rir? Aranha, quando é que começa o seu clipe mesmo, que eu não ouvi? É, não vou te falar mais, tá? Só corrigindo com... Com o ouvidaçor, que é o médico, né? Do ouvido. Quem é esse na tela? É sua mãe. E eu não tenho mãe! Que pena, né? Ninguém de nós duas tem mãe. Então, vamos fazer uma churra. Não! Eu e você fomos adotadas pela aranha. Então, ela é a nossa mãe. Então, ela se auto-xingou. Ah, memória! Eu tô aqui só porque eu tenho duas fãs pro meu novo clipe. Como vai ser o seu novo clipe? Ai, peraí. Deixa eu pôr aqui. Aranha! Aranha! Eita! Aranha! Deixa eu pôr uma coisa, aranha. Aranha! Aranha, a gravação do nosso clipe vai ser quando? Hoje, hoje eu não aguento mais. Mas fica aqui pra me tirar uma foto. O fogo agora faz parte do clipe. Aranha! Aranha! Aranha, deixa eu falar. Aranha! Pode falar. Eu já ouvi uma música sua, que é aquela lá. Oh! For a lora ma peri! Noro ma peri tu! Bem bonita. Vou cantar um trechinho pra vocês. Tá. Carta-lhe! I love you, my precious! I'm not a song, grisior! I love you, my friend of you! É assim, tá bom? Que ótimo! Lili, você... Você tá vendo o que eu tô vendo? Ai, já era louca! É uma aranha, uma caranguezeira! A graça da barbosa! Nós vamos ganhar um novo clipe! Eu tô de carro! Não quero! Ah! Aranha, você me deixou aqui embaixo! Ah, não, e você me deixou aqui embaixo! Tem que afetar... Ai, meu Deus! É uma piota de puta! Vem a aranha! Me assenta aranha! Aê, obrigada! Pronto, resolvido! Ai, Deus! Fica aí agora, você vai estar sentada! Vocês vão estar sentada! Ai, pera, eu tô me ligando aqui! Calma aí, ó! Oi, amiga Graciane Barbosa! Eu não vou pra academia hoje, eu acho que já tá muito bom assim! Ai! Pão, tá? Quer malhar as pernas? Tudo bem! Eu já volto! Só vou na academia, eu já volto! Como é que o clipe? Como é que o aranha? Volta aqui! Eu já vou pra você, gente, é só um minutinho aqui, eu só... Volta aqui o clipe! Vamos roubar o caldeiro aqui, amigo! O caldeiro! Cadê? Vamos só um pouquinho, pra ficar bem... Bem bonita! Atropelo a aranha! Não, gente, eu tô indo na academia! Vou ficar bem bonita! Ai, ela não vai ver a gente lá! Essa mulher é foca! Ela não vai ver a gente lá no show! No clipe! E vamos aproveitar e roubar o carro dela junto, pronto! Vamos! Vamos entrar lá na casa dela, pegar aquelas coisas dela! Vamos, verdade! Peraí, só deixa eu colocar o carro aqui em cima, que eu acho que aí ela não vai ver! Não dá! Cadê a amiga? Acho que... Será? Acho que não dá! Cadê essas crianças? Ai, meu Deus! A aranha tá vindo! Ela tá vindo agora! Vamos lá roubar rápido, rápido, rápido! Vai lá, cara! Vamos, corre, corre, corre! Vamos roubar lá! Vamos acertar! Vai, corre, corre, corre! Onde você tá? Eu tô na casa dela! Ah, você tá? Onde? Onde você tá? Ah, já achei! Ah! Vem aqui, menina! Vamos pro meu clipe! Projeta! Vem aqui! Eu só quero ser escravado! Ai, alunha! Vem, Lala! Vem, Lala! Ai, você! Projeta! Tá subindo a escada, é? Depois eu vou fazer você descer na bala! Cadê você, Lala? Amiga, eu tô escondida! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Achei você! Vem aqui, já peguei uma! Vem aqui! Eu não quero ser escrava de clipe! Socorro, Lili! Socorro! Agora eu posso correr mais malhada e agora eu posso correr mais! Ai, coitada! Vamos lá, que eu vou levar essa daqui pro meu clipe, que ela é muito feia! Ele nunca vai me achar! Aranha, você é horrível! Você já ouviu falar que você é a própria urubu? Você precisa de gente feia! Você é muito feia, então você pode participar do clipe! E você é horrorosa, por isso que eu te chamei! Minha filha, é por isso que ele... É por isso que a aranha é a principal do clipe! É a... Uá! Porque é a mais ridícula! É mesmo! Você é mais feia, garota! Se toca! Aranha, você parece uma bruxa queca! Bruxa queca é você, ó! Ai, meu Deus, eu matei a criança! Ah, mas tudo bem! Aqui, já está bem! Amiga, cadê você? Amiga, minha filha! Amiga, minha filha! Levanta aí! Amiga, levou a outra! Vamos embora, vamos correr, vamos correr, vamos correr! Vou deixar essas meninas pra lá, credo! Não quero essas feias no meu clipe! Tchau, aranha, grande! Tchau! Nunca mais volta, perto de mim! Amiga, vamos correr! Tchau! Pera, a gente esqueceu de roubar o apartamento dela, vamos! Vai nada, deixa eu pegar uma bazuca aqui que eu vou matar essas meninas agora! Amiga, eu estou no apartamento deles! Socorro, Lily! Socorro, Lily! Eu sou tão forte que a minha amiga Graciana Barbosa, ó! Eu não seguro a arma nem com a mão só! Socorro! Amiga! Vem aqui! A Graciana Barbosa tá louca! Eu vou pegar! Vem! Eu sou a Graciana Barbosa! Amiga foge, amiga, creche! Amiga, creche! Amiga, corre! Não, eu vou pegar o cofre dela! Essas meninas foram embora! Pô, pegou o cofre! Pegou o cofre dela? Uá! Vem aqui, vem aqui, vem! Amiga, você arrombou o cofre! Calma! Não vai trabalhar não, sai! Arrumbei o cofre dela! Cadê? Peguei o dinheiro daqui, sua vaca! Vou pegar o dinheiro dela também, vamos, vamos, vamos! Eu peguei, eu peguei, eu peguei! Vai, vamos embora! Foge, 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 foge! As feias! Vota aqui! Acaba, você tá pobre, Arrana! Vai ter que vender seus músculos! Arrana, agora você tá pobre, minha fia! Vai ter que vender seus músculos! Se eu perder tudo, eu vou ficar pobre! Que nem vocês! Agora nós voltamos para o orfanato, só que rica! Ai, deixa essas meninas, Fê, pra falar que elas precisam mais do que eu, né? Uuuuh, estou ostentando! Então deixa as Fê sozinhas! Agora sim! Isso, sua zé! Vai lá, bruxa queca! Uá! Uau! Uau! Uau!